Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Você está na trilha do Enem e hoje nós vamos continuar a nossa maratona de resoluções das questões dos Enems passados. Hoje, continuando com a prova de 2023, o caderno cinza, nós faremos a questão 139. Vamos ao que a questão nos pede. Uma pessoa caminha por 30 minutos e utiliza um aplicativo instalado no seu celular para monitorar a variação da intensidade do sinal de internet recebido pelo aparelho durante o deslocamento. Chegando ao seu destino, o aparelho forneceu este gráfico e ele nos dá esse gráfico que nós vamos ter que analisar. E o que a questão nos pede? Por quantos minutos, durante essa caminhada, o celular dessa pessoa ficou sem receber sinal de internet? Então, o primeiro que nós temos que perceber aqui, nós temos esse plano cartesiano, né? E no eixo y, nós temos a intensidade do sinal. E ele não nos dá uma escala de intensidade do sinal. Ele nos dá apenas o tempo aqui no eixo x, que é representado em minutos. Porém, você percebe que esse pontinho bem aqui é o ponto 0, 0. Então, nessa coordenada, nós vamos ter y igual a 0 e x igual a 0 também. Então, quando o gráfico estiver encostando na base aqui do gráfico, isso significa que a intensidade do sinal vai ser exatamente igual a 0. E o que a questão nos pede? Ela quer saber quantos minutos que o celular dessa pessoa ficou sem receber sinal de internet. Então, vamos olhar aqui para a nossa escala. Você percebe aqui que nós temos o ponto 0, logo em seguida temos o ponto 2, depois o ponto 4, ponto 6, ponto 8. E aqui você já descobre um padrão, que essa escala está vindo de 2 em 2. Então, cada quadradinho desse daqui apresenta 2 aqui no eixo x. Olhemos aonde que o gráfico passa exatamente em cima do eixo x. Ele passa nesse pontinho aqui e nesse outro pontinho aqui. Nesses pontos, na verdade, que são vários pontos. Aqui nós temos de 10 para 12 e aqui nós temos de 16 até 20. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o último ponto, que é exatamente esse aqui, onde o sinal é zero, e vamos subtrair pelos demais pontos onde o sinal também é zero. Você pode fazer um paralelo que você vai calcular o Δx para esses pontos, que você vai pegar o ponto inicial e subtrair pelo final. Então, no segundo momento em que o sinal tem uma intensidade zero, o nosso Δx₁, vamos chamar assim, de Δx₁ vai ser igual a 20 menos 16, certo? 20 é o último ponto e 16 é o primeiro ponto. 20 menos 16 é exatamente igual a 4. E vamos armazenar esse valorzinho aqui. Vamos deixar ele aqui guardado, porque daqui a pouco a gente vai trabalhar com ele. Agora, vamos observar o segundo ponto, o nosso Δx₂. ele vai ser 12, que é o ponto final do nosso primeiro limbo de intensidade, por assim dizer. Então, nós vamos escrever aqui 12 menos 10, que é o primeiro ponto onde esse sinal atinge o valor zero, a intensidade do sinal atinge o valor zero. 12 menos 10 é igual a 2. E agora, Lucas, me deu dois valores, só que ele quer saber quanto tempo, em minutos, o celular ficou sem sinal. Como é que eu faço? Você vai apenas somar essas duas informações. Você vai fazer, então, que t₃ vai ser igual a 4 mais 2, que vai ser exatamente igual a 6. Como nós estamos trabalhando com minutos, 6 minutos. Por que o teu Δx₁ começa no 20 e não no 10, ou não no 12? Bom, primeiro percebe o seguinte. Você lembra que o Δ, em qualquer local que você for calcular ele, quando nós estivermos trabalhando com funções em geral, o Δ vai ser sempre o meu valor final menos o meu valor inicial. Agora, você tem que perceber uma coisa muito importante. Você não pode, em hipótese alguma, nesse cenário aqui, você não poderia, em hipótese alguma, fazer isso aqui. Δx igual a 20 menos 10. Por que você não pode fazer isso? Porque você percebe que entre o 12 e o 16 tem um período onde o celular recebeu o sinal. Então, se a gente fizesse esse 20 menos 10 aqui, iria dar 10. Mas, Lucas, é um valor aproximado, só que não é o valor correto. Como nós já descobrimos a nossa resposta, vamos verificar qual é a alternativa correta para essa questão. E você já percebe aqui que é exatamente a alternativa A, que é a alternativa correta, que representa 6 minutos. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que nós vamos fazer de tudo para responder a sua dúvida. e, se possível, compartilha esse vídeo com os teus amigos que também estão estudando para o Enem. Um forte abraço e nos encontramos na próxima resolução das questões dos Enem passados. Muito obrigado e até mais.